Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é Por que essa pessoa se afastou de você? Vamos descobrir por que essa pessoa se afastou? O que aconteceu? Canal Enigma do Oriente Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like Todo mundo que tem se inscrito no canal Tem compartilhado o vídeo, gratidão Por vocês fazerem parte da nossa história, tá bom? Canal Enigma do Oriente Vamos ver o porquê essa pessoa se afastou, pessoal O que aconteceu? Você vai pensar na pessoa que se afastou de você E nós vamos juntos desvendar Por que houve esse afastamento, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção Onde eu respondo sete perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? Simples assim Bom, lembrando a vocês também Que fazemos e desfazemos qualquer trabalho espiritual Especialidade na área amorosa Por que essa pessoa se afastou de você? Pensa na pessoa Coloca a sua energia aí E vamos desvendar essa situação Vamos desvendar Estão gostando do conteúdo do canal, pessoal? Deixa no comentário o que você acha Participe do canal Contribua com o canal Porque o canal crescendo, ó Todo mundo sai ganhando Por que essa pessoa Se afastou da sua vida? Agora é que é a hora de saber, hein, pessoal? Às vezes as coisas acontecem A gente não sabe, né? Por que? Lembrando a vocês A tiragem não tem como combinar com todo mundo Por isso que eu falo sempre Da importância de fazer Uma consulta particular Somente com a sua energia Esse é o diferencial Por isso há necessidade De você fazer uma consulta com a sua energia Tá bom? Bom, sem mais delongas Opção 1, baralhinho branco Opção 2, baralhinho marrom Opção 3, baralhinho da Santa Sara Opção 4, baralhinho azul claro Opção 5, baralhinho roxo Dê uma pausa Se você não conseguiu fazer a sua escolha Eu vou dar continuidade Pro vídeo não ficar tão comprido, ok? Vamos na opção número 1 O baralhinho branco Por que essa pessoa saiu da sua vida? Por que essa pessoa se afastou de você? Então, pessoal Pra você que escolheu aqui a opção número 1 Essa pessoa se afastou de você Sentindo amor Sentindo desejo Só que essa pessoa é uma pessoa orgulhosa, tá? É uma pessoa que ela se afastou A vontade dela é retornar pra sua vida Te mandar uma mensagem Trazer uma mudança Mas houve um bloqueio Por que essa pessoa que ela se afastou? Por que essa pessoa se afastou? Aqui tem uma energia De uma pessoa se aproveitou da situação Entenda bem Houve uma pessoa que se aproveitou da situação Onde houve uma transformação Que fez com que essa pessoa Tivesse dúvidas sobre você, tá? Essa pessoa ficou insegura Por alguma coisa que ela viu você fazer Por alguma situação que ela sentiu ciúme Alguma coisa que ela não gostou, tá? E houve esse bloqueio Houve esse afastamento Mas essa pessoa tem sentimentos por você, sim Tá? Só que é uma pessoa muito desconfiada Muito insegura, tá? E por essa insegurança Essa pessoa optou em se afastar de você Essa pessoa se encontra ofendida Magoada Alguma coisa aconteceu aqui Relacionada ao seu passado Com essa pessoa Que trouxe insegurança a essa pessoa, tá? E com isso houve esse obstáculo Essa pessoa se afastou de você Que escolheu a opção número 1 aqui Por ciúme Por insegurança, tá? Aí você tem que adequar essa situação A sua realidade Mas existe amor aqui Existe vontade de estar junto Mas alguma coisa trouxe insegurança a essa pessoa Pode ser alguma coisa que você tenha falado Pode ser alguma situação de amizade O ciúme existiu e essa pessoa se afastou Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos magias, feitiços Especialidade na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta via áudio De WhatsApp Opção 2 O baralhinho marrom Vamos ver por que essa pessoa se afastou de você Traz energia da pessoa pra cá, por favor Canal Enigma do Oriente Vamos lá Aqui na opção 2 Baralhinho marrom Por que essa pessoa se afastou de você? Pessoal, aqui Essa pessoa entende que ficar com você Envolve uma situação de risco Essa pessoa, ela deseja voltar pra sua vida? Deseja Deseja te encontrar sim Tem amor A pessoa gosta de você Mas é uma pessoa muito orgulhosa Ela acha que voltando pra sua vida Ela vai estar numa situação de risco Ou vai estar se arriscando Numa situação Onde essa pessoa aqui Acredita ainda que você está muito presa ao passado Ela acredita que você não esqueceu uma pessoa que passou na sua vida Parece que você pensa demais no passado Se não for você, é essa pessoa Que lembra demais de alguém do passado Esse é o motivo que essa pessoa não está com você Agora, essa pessoa tem sentimentos por você Tem amor, mas tem indecisão E tem um orgulho tremendo aqui Onde faz essa pessoa realmente Ficar indecisa do que ela vai fazer Entendeu? Tem uma indecisão aqui Por quê? Ou é você ou é essa pessoa Que está presa ao passado ainda, tá? Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de feitiço Especialidade na área amorosa, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente Opção 3 O Baralhinho da Santa Saracali Por que essa pessoa se afastou de você? Traga a energia dessa pessoa pra cá, por favor E vamos descobrir Por que houve Esse afastamento Esse corte Pra quem escolheu o Baralhinho 3 Da Santa Saracali Essa pessoa é uma pessoa que tinha duas opções, tá? E pelo jeito ela terminou com você Se afastou e ficou com a outra opção Ou seja, aqui no Baralhinho da Santa Saracali Essa pessoa não está com você Porque ela escolheu uma outra pessoa, tá? Ela optou por uma outra relação Aonde houve o término com você Houve esse corte E há esse desgate, tá? Essa pessoa está com uma outra pessoa, ok? Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce Consultas particulares O WhatsApp é o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer trabalho Qualquer feitiço Tem uma promoção onde eu respondo 7 perguntas por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp, tá bom? Só com a sua energia Opção número 4 Baralhinho azul claro Por que essa pessoa se afastou Da sua vida? Vamos ver, pessoal Canal Enigma do Oriente Gente, aqui Pra quem escolheu a opção número 4 Essa pessoa se afastou de você Realmente, vocês não estão juntos, tá? É uma pessoa boa até Mas é uma pessoa que está passando por muito problema Muita dificuldade Teve aqui Aqui teve também Pra algumas pessoas Feitiços, tá? Houve uma pessoa rival Que tirou essa pessoa do seu caminho Essa pessoa tem sentimento por você Gosta de você Mas mesmo assim Houve uma finalização Por quê? Terceiras pessoas jogaram magia Jogaram dificuldade aí na vida de vocês E essa pessoa saiu da sua vida Através de feitiços, tá bom? Aconteceu do nada Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é 2199-7037-548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade na área amorosa, tá bom? Promoção por tempo limitado Onde eu respondo 7 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Quero agradecer a todo mundo Que tem se inscrito no canal Ativado o sininho Gratidão Opção 5 O baralhinho roxo Por que essa pessoa Se afastou de você? Por que essa pessoa saiu da sua vida? Gente Canal Enigma do Oriente Essa pessoa aqui saiu dos seus caminhos também Por feitiçaria Está confirmado É uma pessoa que gosta de você O sentimento vinha crescendo Mas do nada terminou Por que? Uma pessoa fez magia Para essa pessoa sair dos seus caminhos também Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce Gratidão Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal